E agora uma notícia boa, foi divulgada a lista de pessoas beneficiadas com o programa Pão e Leite aqui em João Pessoa. A partir da próxima terça-feira, dia 20, vão ser entregues os cartões, respeitando a ordem alfabética. Essa entrega vai acontecer no ginásio O Ronaldão, no bairro do Cristo. Nós fizemos essa distribuição para que fique confortável para todo mundo, que as pessoas se dirigam com tranquilidade ao Ronaldão, no horário que está definido, no dia da sua letra, e que possam receber o cartão para fazer uso dele em seguida. Lembrando que a lista com o nome das pessoas contempladas com esse cartão está disponível no portal da Prefeitura de João Pessoa. O endereço está aparecendo aqui no canto da tela.